Estamos de volta e você pode participar também conosco pelo nosso WhatsApp 981-16-3529. Assim como os aromas, os sabores também nos fazem lembrar de alguns momentos da nossa vida, principalmente aqueles mais gostosos. Lanchinho da tarde na casa da vovó, domingão ensolarado de piquenique com a família, um encontro delicioso com amigos. Esses momentos deixam um gostinho de quero mais, igual aos biscoitos amanteigados trigolino, que tem gostinho de felicidade, de algo feito com carinho e com amor. Os amanteigados trigolino são riquíssimos em sabor e chegam a desmanchar na boca, mas não perdem a crocância, que é a marca registrada dos biscoitos trigolino. Os amanteigados trigolino são fora de série. Gente, você que está vendo o programa agora, com certeza conhece a marca trigolino, que possui uma linha incrível e variada de biscoitos que dão água na boca. Eu garanto que você vai adorar. Experimenta com trigolino, nada vai estragar seu dia. 12 horas e 32 minutinhos, vamos lá para o acidente, gente. Mais um acidente de trânsito com morte. Foi registrado aqui na capital dessa vez, da noite dessa quarta, no Educom, do Zona Sul. Segundo testemunhas, o motorista do veículo vinha em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo e bateu em uma mureta. Luiz Melquia Desgonçalves ficou preso nas ferragens e precisou ser retirado pelo corpo de bombeiros. Ele ainda chegou a ser retirado com vida, mas não resistiu e morreu no local. A polícia realizou perícia no veículo e o lobo deve ser divulgado em 30 dias. Eu tenho a impressão que ele não estava com cinto de segurança. Se ele estivesse com cinto de segurança, ele não teria ido a óbito ainda ali no local. O cinto de segurança é para salvar vidas. Não é para te incomodar, porque fica me prendendo, fica isso, fica aquilo. Para com essa história e usa o cinto de segurança. Porque no caso de um acidente, mesmo que por erro seu, erro do outro, você ainda tem alguma chance. Sem cinto de segurança, você não tem chance nenhuma. São 12 horas e 33 minutos. A gente vai trazer mais informações para você que está aí do outro lado. Policiais do 2º Distrito Integrado de Polícia prenderam Carla Vanessa Lira Martiriano, de 34 anos. Ela estava com 2 quilos de droga no Morro da Liberdade, zona sul da capital. De acordo com os policiais, eles chegaram até a Carla após receberem uma denúncia anônima. Show de bola! É isso mesmo, comunidade! Tem que fazer denúncia anônima pelo 181, sim. Na casa dela foram apreendidos 2 quilos de maconha do tipo skunk, além de uma porção pequena de pasta base de cocaína. O entorpecente estava avaliado em pelo menos 12 mil reais. No local, também foram encontradas 3 balanças de precisão. Foram encontrados também material para refino e embalo da droga. A mulher foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e será encaminhada ao centro de detenção provisória feminino, onde ficará à disposição da justiça. Comunidade é imprescindível que a comunidade ajude. É imprescindível que você ligue para o 181 e colabore nas investigações da polícia. Vamos sair daqui da capital e vamos lá para o presidente Figueiredo. Nessa quarta-feira, nessa quarta-feira aí, a polícia acabou fazendo, as polícias civil e militar fizeram uma operação de combate ao crime na comunidade Porta Elia e presidente Figueiredo. É o que a gente vê agora. Coloca na tela. A ação envolveu cerca de 30 homens das polícias civil, militar e contou com a ajuda do grupamento aéreo Graer. O objetivo era o cumprimento de mandados de prisão e a recuperação das armas roubadas do fórum do município levadas no último feriado. Os presos foram encaminhados à delegacia de Figueiredo. Lá, a Força Tarefa também fez uma revista. Ok, que horas são agora? 12h35. Não chegou agora as imagens do assalto que teve ainda há pouco, não, né, diretor? Um assalto ainda há pouco lá no posto dos franceses, no posto de gasolina, mas você vai obter outras informações às 6h20min no Jornal em Tempo. Eu fico por aqui, mas amanhã tem mais. Uma boa tarde para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho